Um dos grandes nomes do futebol goiano, o volante Marco Antônio, conhecido como Curió, fez história no Vila Nova nas décadas de 60 e 70 e também foi destaque vestindo a camisa do Goiânia. Eu vim para a Goiânia para ficar um ano e eu morei 15 anos. Cheguei no Vila, a maior torcida do estado de fato e o Atlético, que era o clássico dos milhões. O Goiânia tinha mais torcida que o Goiás. O Goiás sempre teve boa administração e sobreinvestir e teve um crescimento, né, pelo trabalho que todo mundo tem que reconhecer, do seu Alier Pinheiro e de muitos que trabalharam com ele. E no Vila teve muitos também que vieram e estão trabalhando até hoje, né. Teve alguma queda grande, o Vila Nova e tudo, mas me parece que estão querendo fazer um trabalho coeso. O Vila Nova tem que voltar a ser do tamanho da torcida. O jogador começou a carreira no clube da cidade natal, o Santos, onde ainda garoto conviveu com o Rei Pelé. O Pelé é um exemplo dentro do Brasil. E tem muitas pessoas que ainda tem inveja do Pelé, sabe, porque não conseguiram ser um exemplo de atleta que Pelé foi. Pelé nunca aceitou fazer propaganda de bebida alcoólica e cigarro, dando um mau exemplo. Depois de muitas experiências no futebol, algumas delas não muito positivas, Curió resolveu escrever um livro sobre a dependência química no futebol e na vida social, para que o aprendizado dele sirva como um fator educador nas famílias brasileiras. É uma doença incrível. Eu tenho uma experiência de vida sobre isso, né. Quando eu jogava, participei dessas situações. Quando eu parei de jogar nos anos 80, aí eu fui ao fundo do poço. Eu sei o que é lá em cima, eu sei o que é o médio e eu sei o que é fundo de poço. E hoje, graças a Deus, eu voltei a viver. Curió conta no livro sobre seu sofrimento decorrente do uso de drogas e álcool e também de colegas que não conseguiram superar o vício. No meu livro eu falo. Eu estive no fundo do poço, mas um dia eu li uma frase de um político que ficou em memória, que ele falou, aquele que cai e não se levanta não é digno de vitória. E eu, graças a Deus, hoje me sinto homem vitorioso. Porque no futebol eu não enganei e consegui sair do... Não cheguei no céu, como eu falo no meu livro, não cheguei no céu. Mas, graças a Deus, eu saí do inferno. E eu, graças a Deus, eu saí do inferno.